Subi no pé da roseira, oh rosa, tirana, Para ver se te avistava, oh rosa, cada rosa que se abria, oh rosa, tirana, Cada suspiro que eu dava, oh rosa, Abalei um pé de rosa, oh rosa, tirana, Que nunca foi abalado, oh rosa, rosa, namorei uma morena, oh rosa, tirana, Que nunca foi namorada, oh rosa, Ah, rosa, pra ser cheirosa, oh rosa, tirana, É de ser de Alexandria, oh rosa, Tirada do seio de Ana, oh rosa, tirana, Dada por mãos de Maria, oh rosa, Ah, adeus carinha de rosa, oh rosa, tirana, Gloros dentes de marfim, ah, oh rosa, Você anda o mundo inteiro, oh rosa, tirana, Mas não se esquece de mim, ah, oh rosa, E aí De novo um manhã mas não se esquece de mim, ah, oh rosa, Ah... Não se esquece de mim, ah, oh rosa, Obrigado.